Mais de 70 mil itens você encontra aqui na Comp Autopeças das Príncipes Marcas. Peças e também acessórios para o seu carro. Atenção você lojista, você mecânico e consumidor final. Aproveite as ofertas. A primeira, pra você, óleo Vorax 15W40 semissintético, um litro, apenas R$ 14,90. Pastilha de freio da Speedbrake pra Corsa Celta e também Prisma, a partir de apenas R$ 16,40. E tudo em até 10x sem juros no seu cartão de crédito. E você que tem o System Farm, até 5x sem juros. Não perca tempo. Vem tomar um café aqui na Avenida Paraguai 579, telefone 3519-3333. E você ainda pode acessar o site autopecascomp.com.br. É Comp Autopeças. Você pensou? A Comp tem.